Vamos aos números de hoje da pandemia de coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 5.323.630 casos de covid-19. São 155.900 mortos. Foram 497 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 22.806 pessoas se recuperaram. No total, já são 4.779.295 pacientes curados e 388.435 seguem em acompanhamento.